Não! Não tenho arte aqui! Não tenho ver a janela, não é? Vai-te embora-te aqui, Moisa. Estás a cuidar toda a gente. Não fiz nada. Por que te apareces aqui? Não! Estás o que é isto? Mas quem está a tocar a campanha desta bandeira, filha? Desculpem lá, é o Moisés, mas não se preocupem que eu vou já acabar com isto. Por que um rapaz do hotel quer esta hora da noite? Eu amanhã conto. Vamos lá de tarde. Vamos lá, desculpem lá. Enfim, não há de bocado. O pai não acha que é uma educação acordar uma casa inteira a esta hora? Boa noite. Boa noite. Amanhã. Amanhã, não! Já te digo o que eu te faço. Oh, Moisés. Passa, daqui! Não te vou contar os meus sons. Não te vou contar os meus sons. Já vou explicar onde eu os ganho. São tantas histórias encantadas. São tantas histórias encantadas. São tantas histórias encantadas. Contra as duas princesas e o rai. E se alguém disser que não é da fada dos meus sons. Se alguém disser que não é da fada dos meus sons. A branca de neve saio sempre a noite. É um mundo repleto de sonhos para nós. Legenda por Sônia Ruberti